Olá, querido de ação. Saí dar uma volta por aí. Só que onde nós está aqui, já apareceu umas seis dessa morta. Saí dar uma volta por aí de a pé. O que tem de tilápia morta, eu acho que vai acabar com tudo. Tá seco pra caramba pra cá, cara. Lá pra baixo, lá pro lado esquerdo, lá tem um lugar lá que tem umas 15 tilápia morta na beira do barranco. Tudo morto. Tá tudo seco. Não dá dó, bicho. Acho que vai acabar tudo agora. Tchau.